Senhores, eu pensei aqui algumas vezes antes de gravar esse vídeo Porque, sinceramente, nem eu aguento mais ouvir falar em The Day Before E qualquer coisa relacionada a ele, beleza? Só que eu decidi sim, enfim, trazer aqui esse último vídeo Espero que seja o último vídeo sobre esse assunto Para poder mostrar aí o mal que esse jogo causou Vem causando, na verdade, a indústria dos games E mostrar também que esse mal vai muito além das mentiras que eles contaram Que já foram, assim, coisas absurdas Vamos lá para o vídeo que eu vou explicar melhor tudo para vocês, ok? Ok, beleza, guerreiros? Como sempre, satisfação enorme ter todos vocês por aqui Eu sou o William Roth E hoje é dia de voltarmos a falar, infelizmente, sobre The Day Before É muita coisa, esse jogo realmente deu muito o que falar Antes de qualquer coisa, peraí Antes de a gente começar, de fato É importante lembrar que a Steam está devolvendo a grana De todas as pessoas que foram enganadas pela Fantastic E compraram The Day Before, ok? Então, se você ainda não pediu o seu reembolso Vai lá agora mesmo Quer dizer, primeiro termina esse vídeo aqui, né? Termina de assistir o vídeo aqui Depois vai lá, pede o reembolso Independentemente da quantidade de horas que você tenha jogado Não importa Vai lá e pede o reembolso Porque eles estão devolvendo a grana de todos, beleza? Então, dito isso Vamos lá falar pela última vez, como eu disse Sobre The Day Before E também, como eu disse Eu não tinha intenção nenhuma De voltar a falar sobre esse jogo Mas, digamos que tem uma coisa Uma única coisa aqui Que eu tenho visto nos fóruns, nos grupos E até nos comentários aqui dos vídeos que eu faço Pessoas meio que defendendo a Fantastic Sabe? Uma coisa que não faz muito sentido pra mim E aí, eu não tinha como deixar isso passar Eu tinha que fazer um vídeo aqui a respeito Pra poder explicar a vocês O porquê que isso realmente está muito errado Se você tá fazendo isso Pare com isso agora Eu vou explicar o porquê Eu vi algumas pessoas comentando, por exemplo Que o jogo só tinha sido abandonado pelos desenvolvedores Porque todo mundo pediu reembolso Como se a culpa pelo fracasso do projeto Fosse das pessoas que compraram E se sentiram enganadas com o negócio Como realmente foram Não é verdade? Sinceramente, cara Eu não consigo entender Como é que alguém perde tempo Pra poder defender uma desenvolvedora Que desde o início do projeto Vem enganando todo mundo A cada dia que passa A gente vem tendo novas provas De que isso era uma enganação Desde o início O pessoal que estava trabalhando Como voluntário no projeto Agora está falando um monte de coisa E as verdades sobre o projeto Como, por exemplo, teve um que falou Que esse jogo nunca teve a intenção De ser um MMO, por exemplo Ou seja, desde o início Eles já vendiam uma mentira Sabendo que era uma mentira Que é uma outra coisa que o pessoal fala Ah, porque eles tinham a intenção de fazer esse jogo E aí do meio pro fim Que eles viram que não dava pra fazer E mudaram o projeto Mentira! Desde o início Eles já sabiam que o projeto Não seria aquilo Mas eles estavam vendendo aquilo Eu vi pessoas também defendendo a Fantasque Dizendo que não era certo a gente chamar eles De picaretas, de golpistas e coisas do tipo Porque eles estavam devolvendo o dinheiro de todo mundo Simples assim, né? Como se isso apagasse todo o histórico de mentiras Que eles promoveram aí nos últimos meses Nos últimos anos, na verdade, né? Então, eu fiz um vídeo aqui Mostrando o comunicado que eles fizeram Nas redes sociais Quando eles anunciaram que o estúdio estava sendo fechado E lá estava dizendo que eles estavam encerrando as atividades Ok? Até aí tudo certo E que a grana estava sendo usada Para poder honrar com os compromissos dos parceiros deles E momento nenhum no comunicado Eles disseram que iriam devolver a grana Essa não era a intenção Ok? Entendo isso A verdade é que eles pretendiam sumir Simples assim Eles pretendiam sumir com a grana Só que aí o que deve ter acontecido É que a pressão interna Ela deve ter sido gigantesca Principalmente por parte da Nvidia Que era parceiro deles, né? A Maitona também Que também era parceiro Que ia distribuir o jogo E enfim, outros parceiros aí Que injetaram grana no projeto E aí esse pessoal deve ter feito Uma pressão enorme Para que eles devolvessem o dinheiro E essa pressão deve ter sido feita Tanto em cima da Fantastic Como em cima da própria Steam Tanto que quem anunciou Que a grana seria devolvida Não foi a Fantastic Foi a Maitona Ok? Provavelmente a Maitona Conseguiu o bloqueio da grana Junto a Steam Negociando diretamente com a Steam Para que eles pudessem Devolver a grana a todos Então parem de dizer Que a Fantastic é boazinha Que ela está devolvendo a grana Em todo mundo Esses caras eles são picaretas sim Ok? Eles tentaram aplicar um golpe Só que eles não conseguiram Eu não sei cara Sinceramente Existe uma espécie De histeria coletiva Em volta desse jogo Eu acho que as pessoas Elas queriam tanto Que esse jogo fosse verdade Que elas acham que Defender os desenvolvedores O projeto Ali nas redes sociais Se eles fizerem isso Pode existir uma chance De que eles voltem A trabalhar no projeto Que entreguem O que eles prometeram E tudo mais Só que isso Não vai acontecer Ok? Para quem estava dizendo Ah mas olha aí Eles vão manter Os servidores ativos Talvez eles tenham a intenção De voltar com o projeto Eles mesmos postaram Ontem que os servidores Serão fechados agora Dia 22 de janeiro Ok? Parem de defender Esses caras aí Em momento nenhum Eles estavam pensando Na player base Esses caras aí Que vocês estão defendendo Eles causaram Um mal enorme A comunidade E eles sabem isso Eles fizeram tudo isso De caso pensado Esses dias eu estava aqui Num dos fóruns Do Road to Vostok Aquele jogo indie lá Bem promissor Já fiz vídeo aqui A respeito dele Ele está sendo desenvolvido Por uma única pessoa Ele está perdendo dinheiro Por causa do The Day Before Eu vi pessoas comentando Nos fóruns aí Que elas iriam retirar A grana Porque esses desenvolvedores Eles prometem demais E não entregam nada Está entendendo O que eu quero dizer? Pessoas pedindo reembolso Nas plataformas De financiamento coletivo Esse tipo de coisa Vai se tornar Cada vez mais comum Isso aqui É só um exemplo Mas eu tenho certeza Que vários outros jogos Vão sofrer com isso Várias pessoas Vão ficar muito Com o pé atrás Antes de financiar Algum projeto desse tipo Isso é muito ruim Então eu quero Que vocês entendam O que a Fantastic fez Vocês estão entendendo O que tanto a Fantastic Como o projeto The Day Before Fez com o mercado Eles fizeram muito mal A partir de agora Todos vão desconfiar E muito de qualquer projeto O comentário mais comum Que a gente vê hoje em dia Nas páginas aí De jogos indie De uma forma geral É Tomara que não seja Um novo The Day Before Ou Será que é um novo The Day Before Esse tipo de coisa Sabe? Então a desconfiança Do pessoal Está enorme Eu posso dar Um outro exemplo aqui Que foi o caso do Falluja Falluja quando foi lançada Em acesso antecipado Ele vendeu bastante Ele ficou acima Até do Battle Beat Que foi um jogo Que fez bastante sucesso aí O Six Days in Falluja Ele ficou no topo Das vendas de jogos Em acesso antecipado Durante algum tempo Inclusive vendeu bastante Fez bastante sucesso Até hoje Vende bem Mas entenda Que se o Six Days in Falluja Fosse lançado hoje Por exemplo Pós The Day Before Com certeza Ele não teria tido Todo esse sucesso Porque as pessoas Estariam muito com o pé atrás Em relação a ele Está entendendo O que eu quero dizer? Então vamos julgar Esse jogo Como o que ele é E ele foi Um grande mal Que aconteceu Aí na indústria dos jogos E atingiu diretamente Os jogos indie Que é o que Nós mais comentamos Por aqui Então não Definitivamente Não defendam esse jogo Pelo contrário Esse jogo Ele merece ser atacado Tanto o jogo Quanto as pessoas Por trás desse jogo Ok? Era isso que eu tinha Para falar Sobre The Day Before Beleza? Como eu disse Não pretendo trazer Mais vídeos Sobre esse jogo A menos que aconteça Alguma outra coisa Catastrófica Sobre ele Mas realmente Não pretendo mais Falar sobre esse jogo Beleza? Então é isso Comenta aí embaixo O que é que vocês acham Dessa situação toda E vamos conversar Beleza? Forte abraço a todos Foco na missão E até a próxima E até a próxima E até a próxima E até a próxima